Assentamento de pisos e revestimentos de grandes formatos demandam técnicas específicas que eu vou explicar pra você nesse vídeo. Os pisos de grandes formatos tornaram-se realidade hoje em dia e assentá-los de maneira correta demanda técnicas específicas. Então, segue o vídeo! Vamos começar primeiro, pessoal, colocando os EPIs. Quando nós vamos fazer o assentamento de peças de grandes formatos, cerâmica, por exemplo, nós fazemos a remoção do pó do fundo da cerâmica com uma espuma úmida. Depois, a argamassa, correta argamassa pra uso em grandes formatos, bem batida mecanicamente, nós passamos uma camada de argamassa na peça, tá? E agora, a gente vai passar argamassa na base também, a mesma argamassa, né? Primeiro a gente umedece a base pra aumentar a aderência da argamassa, depois nós passamos a argamassa no mesmo sentido de cordão que nós passamos na peça. Vocês vão entender mais pra frente porque a argamassa tem que ser no mesmo sentido e não a argamassa cruzada. Depois, com uma ferramenta mais segura, né? Ou a ventosa com bomba vácuo, nós colocamos a peça no lugar e começamos a compactação. Ou com martelo de borracha convencional, ou com martelo vibratório, que é essa máquina que vocês estão vendo aí. Essa máquina veio pra auxiliar muitos azulejistas. E agora nós vamos colocar a cruzeta, o espaçamento, né? De acordo com o que o fabricante pede. Nós estamos usando ali o nivelador de piso de 1 milímetro e a cruzeta de 2, justamente pra esse nivelador ficar folgado. Futuramente vocês vão entender por que. Depois de fazer a compactação e também colocar os niveladores, nós partimos pras próximas peças. Você vai repetir o mesmo processo que você viu na primeira peça em todas as peças. Nós passamos a argamassa na parede, depois de umedecer a base, colocamos os niveladores no lugar. Depois nós limpamos o fundo das peças, passamos a argamassa no mesmo sentido de cordão da parede. Nós colocamos a peça no lugar com uma ventosa, que é mais segura. Nós fazemos o arraste, nós deixamos ela ligeiramente afastada. Fazemos o arraste, fazemos a compactação, ou com martelo de borracha, ou com uma ferramenta elétrica. Depois colocamos as cruzetas, colocamos os niveladores, fazemos a compactação. Agora é a hora do recorte. O recorte do canto nós vamos fazer, como a peça é lisa, nós colocamos uma fita crepe, justamente pra poder marcar perfeitamente a peça. Com ela marcada, a gente vai levar pra nossa máquina. Colocamos a nossa máquina reta com vidya. Nós fazemos o risco, cortamos, e agora nós vamos dar o acabamento lateral. Uma ligeira chanfrada na peça, depois nós passamos uma lixa brilho d'água pra dar um acabamento, tirar aqueles craquelados da peça. Com a peça já pronta para o assentamento, nós fazemos a limpeza, colocamos a argamassa na peça, fazemos a aplicação dos cordões na peça. Na base é a mesma coisa, umedecemos, aplicamos a argamassa no mesmo sentido, os cordões no mesmo sentido, colocamos os niveladores, colocamos a peça no lugar, em cima dos niveladores, fazemos movimentação de arraste, fazemos a compactação com um martelo vibratório ou martelo de borracha, colocamos as cruzetas para um espaçamento mais largo, e travamos com os niveladores de piso. Dessa forma, o seu assentamento vai ficar com uma qualidade excelente, seguindo o passo a passo completo que nós estamos aplicando nesse vídeo, pessoal. Depois da peça seca, é só remover os niveladores de piso com martelo de borracha, e está pronto o seu assentamento de grandes formatos. Viram aí, pessoal, muitas dicas específicas de assentamento de grandes formatos. Espero que essas dicas possam ajudar vocês no dia a dia a executarem um trabalho com maior qualidade e precisão. Então, vamos lá.